Veja bem e seja bem bonito Veja como é bom enxergar melhor Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz Avenida Cis Brasil 382 Aqui no estúdio da Lagoa TV a gente está recebendo a equipe da Weezer Que está em Tapes há quatro anos com diversos cursos para os tapenses Mas que agora está ampliando ainda mais a oportunidade para aquelas pessoas que querem aprender inglês Querem aprender outros idiomas Afinal, nação bilingue é exatamente isso, né Matheus? Isso, Kevin, a gente está voltando agora a fazer uma divulgação bem grande em Tapes Porque teve um tempo sem assessor comercial aqui E a gente acabou perdendo alunos e não fomos buscar para repor esses números Agora a gente está voltando com palestras, com propaganda, com tudo Mostrando tudo isso que é a Weezer E tudo isso que a Weezer transforma no slogan que é a nação bilingue Mas quando se fala em Weezer se pensa sempre em uma empresa do mundo Mas vocês são de onde? A gente é de Sertão Santana A mesma franqueada Weezer em Sertão Santana é franqueada em Eldorado A gente tem centros de educação também aqui na cidade de Tapes Que não é uma franquia, é um centro Que é um braço lá de Sertão Santana Depois a gente tem Barão do Triunfo, Mariana Pimentel Serro Grande Camacuã Camacuã a gente está abrindo também agora E... Barão Barão Bom, e é legal porque o curso tem algumas tecnologias também, né Ariane? Como é que funciona o curso e como é que se usa essa que é tão conhecida a caneta da Weezer? Isso Nós temos a Weezer Ela liga Vamos para ela ligar Aí, aqui no livro das aulas, a gente passa na capa para reconhecer Nível W2 Aí, nas aulas, nós teremos... os alunos têm o acompanhamento do professor para tirar dúvidas ou saber como fala, né? Mas em casa tem a possibilidade de usar a caneta Pode passar aqui no play I drink You drink E ela vai fazer a leitura de toda a página, é isso? Isso, ela faz a página completa Mas se tiver dúvida de alguma frase, é só passar nela E como é que são os encontros das aulas? Como é que são as aulas? Bom, tem as turmas de class, né? Que são várias idades, uma aula só Mas tem também a Wey, que é conforme a disponibilidade da pessoa Que marca as aulas nos dias e nas horas que podem Bom, então, aqui em TAPS vocês têm um professor que atende aqui no município, é isso? Isso, ele vem de Guaíba para cá No momento ele está com aula das 14 às 18 no sábado E a gente está abrindo agora as quintas-feiras também, a partir das 18, das 18 às 20 A gente está abrindo a partir da semana que vem ou na próxima já vai ter turma E o material, como é que a gente faz para ter dentro do curso? Quando começa o curso, faz o pagamento, pode ser separado ou vai pagando conforme as parcials do curso mesmo, na mensalidade, nas duas mensabilidades Aí adquire o livro, o livro com os exercícios e a caneta Matheus, como é que a gente faz para se inscrever no curso? Para se inscrever, pode chamar eu ou a Ariane no telefone Pode pegar o nosso contato aqui na Cita, que fica na outra rua aqui, que é a associação comercial aqui de TAPS Pode nos procurar no Face, também o Wizard, idioma Sertão Santana Está com o nome Sertão Santana, mas é responsável pela unidade aqui E eu posso talvez deixar o meu número agora Claro, vamos passar o teu número O meu número é 9-96-98-2633 Qualquer dúvida referente aos cursos, valores, métodos, tudo a gente pode esclarecer por ali É WhatsApp ou ligação, tanto faz Vamos passar o número de novo, 9-96-98-2633 9-98-713-383 Também, que pode ser pelo WhatsApp ou ligação Pode sim Tá bom, então você já sabe, se você quer ter uma oportunidade de desenvolver muito mais a sua educação Muito mais a sua cultura e ainda ter a oportunidade de de repente visitar num país E conseguir se comunicar com mais interação, com mais qualidade Já sabe, procure o pessoal da Wizard de Sertão Santana Música